Fala pessoal, mais um review parte 1, trazendo dessa vez uma Fender Stratocaster American Deluxe Lindíssima, e essa veio para setup completo no melhor estilo Jeff Beck, com a ponte subindo um tom e meio E dentro do possível cordas baixas, só para mostrar o som um pouquinho Fala pessoal Tem um tom independente aqui para ponte E o outro tom cuida do meio e do braço Mas a maior queixa do cliente é o fato de ela estar com 011, está realmente dura Eu estou sentindo aqui a pinça da mão doendo também E corda alta com 011 é complicado, mas vamos ver como ela fica depois do serviço, tá bom? Então acompanha aí no canal o processo, um abraço e até o próximo vídeo